Agora coisinhas assim menores, sabe? Mildezas mesmo, né? Isso aqui é um Body Splash Pink Love Teens da Barbie Se vocês observarem aí nas lojas de cosméticos da cidade de vocês Se tiverem, né? Vai ter o azul, o rosa e esse roxo aqui Eu já usei duas, três vezes o rosa Tipo, acabou, comprei, acabou, comprei, acabou, comprei Só que a embalagem dele anterior, agora ele mudou, tá nessa embalagem aqui Mas a embalagem anterior dele era muito mais fofa e muito mais delicada Por que que eu comprei, né? Eu sou daquelas que quando vê uma embalagem fofa Não importa, não vou nem sentir o cheiro, eu quero levar Porque a embalagem é linda E a embalagem anterior dele era quadrada Tinha uma tampa toda cheia de glitter, pink Gente, era muito fofa e ainda escrito Barbie Eu falei, uau! E sabe quanto custa isso aqui? R$9,90, né? Então, tipo, R$10,00 Ah, não, eu vou levar porque a embalagem é linda Vai feitar minha penteadeira, né? Aí eu trouxe E aí chegou aí em casa, não é que o bendito era bom? Verdade, gente Sabe aquela coisa assim, pra... Acabei de tomar banho, vou passar alguma coisinha Passa ele, é um Body Splash, né? E ele é muito gostosinho, sabe? Tanto que, tipo, teve uma vez que eu usei ele pra ir na igreja Ele não, o rosa Usei pra ir na igreja, tipo, eu de manhã tomei banho e tal Passei ele e fui na igreja, né? Aí lá na igreja, no final, uma moça veio perguntar pra mim Eu não conversava com ela, eu não conhecia ela E ela veio perguntar pra mim qual perfume eu estava usando Que ela tinha gostado muito e ela queria saber Aí eu falei, gente, tipo, não é perfume, né? Tipo, calcei a cara e falei É um Body Splash de R$10,00 da Barbie Aí ela, você tá brincando? Como assim? Esse perfume todo, né? Que tá todo mundo sentindo aqui e tal Eu falei, gente, não sei Mas ela adorou Passei a marca pra ela, ela foi, comprou Me mandou um inbox no Face, avisando que comprou E que realmente tinha gostado muito Aí, tipo, comprei várias outras embalagens Depois desse dia, né? E realmente é gostosinho Só que aí, tipo, sabe quando você usa? Eu usei três vezes o mesmo Aí acabou enjoando Tipo assim, não pra sair, nada assim Pra substituir o perfume Mas assim, diariamente Acabei de tomar banho, ó, eu tô em casa Então vou e passo ele, queria refrescante também Mas aí, dessa vez, eu comprei o roxinho Porque, eu não sei, mas ele mudou a embalagem Dá a impressão que mudou também o cheiro Porque eu nunca achei esse roxinho interessante E dessa vez, tinha provador lá Eu senti e falei Nossa, parece que é mais cheiroso que o rosa Não sei se é porque eu já estou enjoada do rosa, né? Mas eu trouxe o roxinho dessa vez E olha, gente, a embalagem dele Vou mostrar, né? Mudou, então tá mais simples Não tá com tanta graça mais Mas agora eu comprei por causa do cheiro mesmo, sabe? Eu me acostumei a usar ele, assim Por ação refrescante mesmo Olha, gente, é assim Ele é gostosinho Só o azul que eu não experimentei até agora Mas eu já quero experimentar também Gente, R$9,90 na Anaconda Casa de Cosméticos Anaconda em Mojimirim Que eu comprei, né? Mas eu acho que a Anaconda tem em vários lugares Eu acho Não sei Comprei esse creme aqui também Que passa na televisão Aquela propaganda lá Cicatricura e creme, né? Para rugas e linhas de expressões É porque Como vocês sabem, né? Eu sou meio relaxada Em relação ao tratamento de pele Mas calma Que a Vivi já está mudando Uh, aleluia, né? Até que enfim Caiu a ficha da garota aqui Eu tenho bastante linhas de expressões Que vocês já notaram Então, tipo Eu já estou com 26 anos Vou fazer 27 agora Em abril Já está na hora Passou da hora De criar vergonha na minha cara E começar a tratar Cuidados com a pele, né? Diariamente, assim A única coisa que eu usava, assim De algum tipo de tratamento Para a pele É o Baby Queen Que eu já fiz o vídeo aqui no canal Porque ele tem também Protetor solar e tal Ele também é um hidratante, né? Mas, assim Em relação a cuidados mesmo Creme, tratamento Aquela coisa assim Zero e zero Aí eu resolvi Comprar esse daqui Que eu vi a propaganda lá Nossa, resultados visíveis Em não sei quantos dias e tal Falei, vou testar Mas aí eu usei só dois dias até agora E calma, gente Calma Que eu comprei a semana É recente, né? Comprinhas recentes Então, se realmente der resultado Eu volto aqui e mostro para vocês Olha, gente Olha a minha pele e tal Porque eu achei uma propaganda Bem apelativa Bem forte E eu espero que seja mesmo Eu paguei R$48,00 nessa caixinha aqui Do Cicatricura e Creme E vamos ver se ele realmente Diminui as linhas e expressões Olha, eu tenho Eu tô no maquiagem agora e tal Mas eu tenho linhas bem marcadas aqui Né? E aqui também E, tipo, isso já estava incomodando Sabe? Que relaxo meu, né? Então, faço o que eu digo Não faço o que eu faço Porque até então Foi, assim, desleixada mesmo Nessa parte Eu reconheço isso Mas eu vou começar agora Já comecei meu tratamento Gente, aqui tem coisinhas assim Variedade Shinkling total Se é que vocês gostam disso, né? Então vocês vão adorar Jogo de pincéis Esses aqui, ó Nossa! Agora que eu vi, ó Tá escrito que é da Fendi ainda A luz tá estourada, né? Não tinha o rosa Tinha uma outra cor lá Amarelada Parecia encardida Não gostei O amarelo Aí eu peguei o azulzinho mesmo E eu paguei R$1,00 Pincéis nunca demais Aí, também por R$1,00 Eu comprei essas sombras aqui Esses estojinhos Esse aqui tá na caixinha Esse veio na caixa E esse não veio na caixa Agora não me pergunte por quê Mas essa é uma sombra prata Também da... Sei lá Mas tá escrito sombra mate, né? Aí essa é a cor preta Mas as embalagens são muito fofas Por R$1,00 cada sombra Com uma embalagem dessa Toda fofa Tá de graça, né? E essa aqui que é a prata Ah, essa aqui Tá aqui Porque eu troquei a minha capinha Do iPhone Mas aí eu vou pegar lá E já vou mostrar pra vocês Que essa daqui É a minha antiga Que eu já enjoei dela Essa aqui eu paguei R$20,00 Mas essa aqui não é comprinhas recentes Essa aqui tá aqui Que era pra me lembrar De mostrar a capinha nova Porque a capinha nova Eu comprei hoje Já saí da loja com a capinha Sabe assim? Daquelas loucas Que querem usar tudo Na mesma hora, né? Aí eu comprei essa sombra também Da... É, gente É da Fensi A Loura aqui A Loura não sabe reconhecer O logo da Fensi Mas olha só Essa cor Muito fofa, né? Também R$1,00 Baratinho, né? Sim, cachorro e espelhinho Tá Aí, cachorro Essa outra também Só muda a cor, ó É um roxinho Olha, gente Tá combinando com as minhas unhas Ai, com certeza Vocês vão perguntar, né? Das minhas unhas Olha só que fofas Essas daqui também São aquelas da Impala Aqueles estojinhos da Impala São postiços Porém, são curtinhas Por isso, deixo com ar natural Práticas, rápidas Cinco minutos Cinco minutos Tá colocado Estou de unhas prontinhas Unhas feitas Se você não viu esse vídeo Ainda é só clicar aqui Eu acredito que até eu postar esse vídeo Eu já liberaria o das unhas Porque eu já gravei o das unhas Bom, eu não sei Mas, assim que eu postar o das unhas Eu coloco o link aqui Em algum lugar Comprei esse esmalte aqui Tá R$2,50 na Monalisa É lojinhas de biju, gente Da marca Realse Olha só que glitter mais fofo Nessa cor eu ainda não tinha